Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pô cara, de novo cara! Meu nome é Antônio, eu sou professor de História Bem louco! E hoje aqui vamos falar sobre conceitos históricos O que? Já fiz um vídeo parecido falando sobre o mito É verdade E agora vou falar sobre um regime, uma estrutura de governo chamada teocracia O que? Teocracia Como? Teocracia É, tá bom Nós vivemos em uma democracia que teve origem na Grécia Antiga Mas como a teocracia foi a primeira forma de governar na história da humanidade Então vou dedicar a fala das estruturas políticas iniciando pela teocracia Então vamos lá Que demais! Bom, teocracia definindo ela seria uma forma de governo onde a estrutura religiosa é mesclada à estrutura de poder Ou seja, o governante ou a forma de governar, as leis por assim dizer Sempre terá um elemento religioso intrínseco, característico, mesclado, sintetizado Na estrutura de poder, no caso fisicamente falando do próprio governante Ou na formulação das suas leis Como assim, tô entendendo nada Pra visualizar o que eu tô querendo dizer, basta nós relembrarmos o Egito Antigo Qual era a maior representatividade do poder no Egito Antigo? Seria no caso o próprio faraó É claro Foi convencido a grande massa de que aquele emanava de uma divinidade suprema No caso do Egito Antigo, a monra representada pelo disco solar que seria o Sol Aliás, assim como muitas outras estruturas sociais da Antiguidade Os astros eram reverenciados e o Sol era ali o astro de maior poder a ser reverenciado E a ser deificado, divinizado Você é o bichão mesmo, hein, doido? Na Mesopotâmia Antiga, por exemplo, tinha ali os Patesi, né Ou Patesi, que eram uma espécie de sacerdotes da época Onde eles tinham uma característica de traduzir ou interpretar a fala dos deuses E isso lhes garantia o direito de governar Glória a Deus, glória a Deus A partir do momento da história de Roma, mais em específico aqui no período do Império Os próprios imperadores passaram a ser deificados Ou seja, reverenciados como divindade Durante as monarquias europeias, na consolidação do Estado Absolutista, principalmente Esse procedimento vai ter seu início um pouquinho antes, né? No caso, com a coroação de Carlos Magno E se inicia ali um processo que poderíamos dizer também de teocracia Porque o rei governava, que era a instituição ali pertencente à nobreza Porém, ele só poderia ter esse direito de governar a nação cristã A partir da sagração, da consagração Esta feita por quem? Pela representante de Deus na Terra, no caso, a Igreja Poder político, só podendo governar pela permissão de um poder religioso Um precisava do outro Quando tem essa mescla, essa junta da religião com a política Constitui aí uma teocracia Ah, agora eu entendi Mas e hoje? Hoje será que existem países teocráticos? Não estou lembrado não Sim, por exemplo, o Vaticano Se não me engano, o menor país do mundo Quem comanda lá é o próprio Papa Alguns países de orientação islâmica Como, por exemplo, o Irã, a Arábia Saudita Quando eu digo aqui Arábia Saudita Eu também coloco junto outros países de orientação islâmica Porque geralmente esses países, a sua constituição Se houver uma nesse lugar A sua constituição, ela é formada pelo quê? Pelo Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos E pela Sharia, que é um conjunto de leis Baseadas também estas no Alcorão Então assim, as leis do país são consolidadas A partir de interpretações de um livro sagrado De um conjunto de leis também baseadas nesse livro sagrado Caracteriza daí uma teocracia Ou seja, a teocracia é um regime que existiu Desde a antiguidade, nos primórdios da chamada sociedade humana E está presente ainda em menor proporcionalidade Mas ainda existe em alguns países Espero que vocês tenham entendido aí Espero poder ter ajudado na compreensão do que foi a teocracia Com certeza Provavelmente o nosso próximo vídeo será sobre democracia Já mencionei no começo do vídeo Que ela nasceu na Grécia Mas em específico em Atenas Mas será que a democracia dos atenienses Era a mesma que a nossa? Não estou lembrado não Já deixo aí essa dúvida para vocês E nos vemos no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilhe, se inscreva no canal E até a próxima pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti